O que é isso? Ah! Menos loita! Oito que eu tenho a ler disso! Vocês vai-se nem para-se nem para-se-a disso! A nossa estrada da Aquara, se a... Alas foi, leia! No buraco, buraco, leia, leia, leia! O que aconteceu? Estragou o pneu da minha monarca! Sim, peguei um buraco, peguei ronda a baranga abaixo, pegou no vale e PAM! Estragou o pneu, vai-se-o, agora da minha monarca! Quem vai arcar com isso? Entortou o arro e ainda quebrou uma mola do banco! Estou com dor, o pior não foi ter quebrado uma mola! E o pneu, mente no malcapô! O PAM! Impacto que deu! Não acho, popô! Aqui é assim, aulas vem, me dói tudo agora! Acho, paga aqui! Quem vai arcar com? Agora meu faro está lá! Esmoço a alça como se fosse! Meu faro está lá no hospital, lá na oficina! Ah, quero ver quem vai pagar, porque eu eu pago em dia meu NPS, pago em dia meus boletos, pago em dia tudo vai-se-o formar-se o nosso imposto pra ter um monte de buraco! Tu passa mais o seu... Coisa de louco, tirada os pássima, será que nós não fizemos parte de Mirama? Tá não, olha, tá da hora que é no mais o estrada, porque senão, ninguém mais é um marrinho, olha que o meu cheiro, olha que o meu pau leva! O que é hora de ver nenhuma del vez! NOS COMANIMA GONDIÁ! Fui!